Música Mais de 30 milhões de brasileiros são fumantes ativos. O cigarro, ele apresenta mais de 4 mil substâncias nocivas, dentre dela a nicotina. Música 90% das pessoas, os adolescentes, começam a fumar até os 19 anos. Isso se dá devido a tentativa de inserir no meio social, nos grupos aos quais eles pretendem inserir. E porque o cigarro é uma droga de fácil acesso, barata, e há um estímulo muito grande, apesar das sanções do governo federal em não fazer vinculação desse tipo de propaganda, do comércio, de tentar intimidar o comércio do cigarro, é uma droga ainda muito acessível à população. O cigarro, ele traz muitos benefícios para... são 70 doenças possíveis de serem evitadas. Mas a gente deve destacar as três doenças mais graves, que são o câncer, o infarto e o AVC, que é o famoso derrame. Essas são as três doenças mais preocupantes e que acomete o tabagista. Música